Onde é que é, malta? Hoje voltamos àquele formato vertical que eu hoje estou na rua porque dá um passeio maior e decidi esperar até chegar a casa para falar com vocês Olha então! E aí, hoje eu aparei aqui uns 4km já Ah, apeteceu-me andar mais Pronto! Updates! E aí, eu já não faço isto há bem Isto é o episódio 8 Essa parte eu sei Já não faço isto há muito tempo Tenho sido muito caos Bom, aquele caos bom que nós gostamos Entre... A célula de Santa Penina Com as coisas do inventário Até trabalhos e... Pá! Isto tem que final Não tem coisas para fazer Tem sido caos Mas pronto, mas bom É um caótico bom E então quase todo o tempo livre que eu tenho E pá, tem sido para... Tem sido para... Tem sido para os lives E peço desculpa aí Criar conteúdos para vocês E por isso então Pá, tenho de sair e tirar alguma coisa Não gosto Tenho que mudar isso no futuro Eu vou me comprometer aqui Ou estar comigo mesmo primeiro E depois com vocês Que pá! Isso tem que mudar Vamos voltar aqui ao caminho de Assista-se por ser um diário de bordo Ou um captain's log Temos que fazer isto mais vezes Tentar... Nem que seja mesmo tipo Olha... Isso é um bocadinho a minha vibe ainda Na próxima vez Nem que esteja tipo na casa de banho Vou fazer Espero que não Com o vosso bem Mas... Pronto... Apodeites Já falo de trabalho Está tudo aí Fasting Continuamos rigíssimos Rigíssimos Acho que a minha média Deve ser 21 a 22 horas De todos os dias Desde o início até agora For sure Até eu veio lá nos dias que fiz 24 Já Tipo 1 pelo menos Ou 2 Estamos bem Hoje pesei-me por acaso E hoje é que é quinta-feira Ou seja, uma semana depois Não está em erro Espero não estar Mas pronto Desde o último episódio Que me vinha pesado Perdi mais um quilinho Estamos nos 108kg Meus bros Já perdemos 12 Mais coisas Não estava à espera Porque já tinha Um bocado desistido De haver malta a bombar A ajudar-me no trono Ontem Tive a sorte de ter Algumas pessoas que ajudaram Não estava todo à espera Estava a desistir Achei que ia ter que fazer Um apoiado completamente sozinho Mas não Por isso Para a semana Esse apoiado está aí Acho que terça Que é quando está previsto chegar tudo E pronto E então Quer dizer que vamos entrar aqui Numa fase nova No desrespeito aos lives Porque agora Claro que vai ter que ser devagar E com a vossa ajuda Não é mesmo Como foi pela upgrade Mas já Vou precisar da vossa ajuda Porque como sabem Há jogos Que eu já tenho na console Que não dano no PC E se vocês querem que eu jogue no PC Malta É o que é Preciso da vossa ajuda Isto é uma comunidade Que está a crescer E vai crescer ainda mais E vamos crescer todos juntos E pronto Mais coisas Quanto tempo é que vamos? Já tenho mais um minutinho Para isto não sei mais O resto Está atrasado o post Da parte mais pública De lado da curta da Morgan Vou tentar tirar-se pronto Também segunda-feira Então está mais focado Nos contactos Pessoais Via telefone E há os e-mails E não Com vocês Mas vou partilhar com vocês também E é isto Acho que por hoje Calma, calma O que é que vos queria dizer? Aqui para fechar Maltinho O que diz respeito à medida só Também tenho conseguido manter tudo Tenho-me debatido muito com aceitar que o dia não tem 50 horas Isso tem sido o meu foco Porque quem me conhece e os que me estão a começar a conhecer agora vão perceber Ou já sabem que eu sou muito control freak E quero avançar a todo vapor Tenho muita coisa na todo list para fazer E então há muito esse exercício de Não é só Conseguir nos adaptar Mas E aceitar que não controlamos tudo Mas no fundo Aceitar que Pá Temos o nosso melhor nesse dia Sim, perfeito Não Em que é que podemos melhorar? Em que é que podemos melhorar? Para amanhã ser melhor Pôr isso em prática Mas Se fizemos tudo Malta Claro que não fizemos a bicholice toda Mas a bicholice toda Está a um mês de trabalho ali Por isso é aceitar isso As pessoas como eu Vão perceber este stress Mas é isso nisso que eu me tenho focado Por isso Malta Estamos ricos Continuamos fortes Devo pôr isto mais logo Agora vou para o live A votar No Vou partilhar com vocês os trabalhos Que eu vou estar a ver Do Clube Criativos Não vão ver O que é que eu vou votar Em quem E em quem Mas vou mostrar-vos O que eu estou a ver, está bem? Até já Peace